Música Vamos colocar a mão na frente assim Música 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 É alemão do amor Eu faço um beso É, eu vou sair Eu vou sair É, eu vou sair Eu sei que está Eu bons Eu vou sair Eu sou Você ouviu Eu sou E para sempre me abraçou 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 E para sempre me abraçou